Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. Neto com deficiência grave física e psíquica que esteve sob guarda do avô tem direito à pensão por morte do tipo vitalícia. Nos contratos de locação firmados antes da lei do inquilinato, o fiador só continua obrigado por 60 dias após comunicar exoneração. Você vai ver também, após perícia do IML, juiz pode fixar indenização do DPVAT em valor superior ao pedido. E mais, matéria especial mostra a situação dos migrantes e refugiados e a decisão que manteve o fornecimento de alimentação a venezuelanos em Manaus. O STJ Notícias começa agora. Com o agravamento da crise econômica e social na Venezuela, o fluxo de migrantes e refugiados venezuelanos cresceu muito nos últimos anos. De acordo com a Unicef, só entre 2015 e maio de 2019, o Brasil registrou mais de 178 mil solicitações de refúgio e de residência temporária. A maioria dos migrantes entra pela fronteira norte do Brasil. São pessoas que chegam com necessidade de serem atendidas pelo país de acolhida. Essa situação chegou ao Superior Tribunal de Justiça. E o presidente da Corte, ministro Humberto Martins, manteve a decisão que determinou o fornecimento de alimentação a venezuelanos atendidos pela Operação Acolhida em Manaus. Vamos ver. A Venezuela, hoje em dia, tem uma situação política, econômica, social, inseguridade, que é terrível. Quando chegou a crise, a gente não comia. Então, aí ficou com dificuldade de comer. Só comia lentilha. Então, vinha podre, com pedras. Uma vez, eu entrei em crise, porque ela é mais velha, e ela fica um dia mais, eu estou, não sei como se fala aqui, temblando. E ela estava temblando assim, porque ela tinha muita fome. Refugiados são pessoas que são obrigadas a passar por uma migração forçada. Então, eles são obrigados a deixar sua casa, em razão de um fundado temor de perseguição, ou uma situação de grave, generalizada violação de direitos humanos. E, além disso, além de serem obrigados a deixar suas casas, suas residências, eles não podem voltar nesse curto espaço de tempo. Justamente porque a sua vida, a liberdade, ou a integridade física está em perigo. Cada pedido, ele é analisado de maneira individual. Para saber se existe credibilidade na história daquela pessoa, se aquela pessoa realmente sofre de um fundado temor de perseguição, ou se o país tem uma situação de grave, generalizada violação de direitos humanos. Dessas crianças que entram, a gente tem um perfil muito específico, que são as crianças desacompanhadas. Ou seja, são crianças que chegam ao Brasil sozinhas, sem nenhum adulto acompanhando. Tem também aquele perfil que são as crianças separadas, que são separadas dos seus pais. Ou seja, elas não estão sozinhas, elas vêm com algum adulto responsável, mas esse adulto não é o pai ou a mãe. Só que essas pessoas não têm a guarda legal da criança. Então, uma coisa, quando eles entram, é fazer regularização migratória. A outra é a regularização da guarda. Existem duas possibilidades que o verazuelano encontra ao chegar no território brasileiro. Ou ele busca uma residência temporária, ou, caso ele entenda que seja mais adequada a sua situação, faz a solicitação de refúgio, que depois vai ser analisada pelo CONAI. Eu sabia que lá estava ruim, mas eu não sabia como eu ia ficar aqui. Eu havia olhado o caminho. Muita gente venezolana ficando na rua, dormindo, com as crianças, assim, passando fio. Fiquei triste de vir para cá, deixar meu país. Acontece que a gente não estudava, porque só havia dois ou uma aula no mês. Eu conheci uma menina no mesmo povo onde eu conheci ela, que com 12 anos estava grávida. Prostituição, drogadição, arma. Tem um perfil grande de adolescentes que vêm buscar trabalho e não sabem que no Brasil tem uma legislação protetiva, que não deixa que as crianças trabalhem enquanto medida de proteção. Ou tem algumas, inclusive, que vêm fugindo de violência. A operação acolhida, que é essa resposta emergencial coordenada pelo governo federal, junto com a agência da ONU e Cidade Civil, tem sido exemplo para todos os países da região. Existe um tripé básico dessa operação acolhida, dessa resposta emergencial. O ordenamento de fronteira, abrigamento e a interiorização. É muito importante entender que esses três eixos, esse tripé, ele tem que funcionar de maneira harmônica. Diante da situação dos migrantes e refugiados da Venezuela, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública para obrigar o município de Manaus, o Estado do Amazonas e a União a fornecerem todas as refeições necessárias às pessoas atendidas pela operação acolhida. O pedido foi atendido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região sob pena de multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento. Porém, o município de Manaus requereu no Superior Tribunal de Justiça a suspensão da decisão judicial. Mas o presidente da corte, ministro Humberto Martins, indeferiu o pedido e manteve a decisão que determinou o fornecimento de alimentos a venezuelanos em Manaus. Para o ministro Humberto Martins, o município não comprovou que a determinação representaria grave lesão à economia pública. O presidente também levou em conta que a determinação judicial atingiu solidariamente os três entes públicos. E dado o caráter solidário da demanda, a exclusão de um deles causaria o desequilíbrio pelo qual a decisão foi constituída. Aqui eles têm muitos benefícios. Em que sentido? Que eles podem estudar. Eles podem ter uma boa alimentação. Alame. Aqui foi muito legal. O problema foi o idioma. Não entendia nem o oi. Dentro dos nossos espaços, a gente presta um apoio também, como se fosse um reforço escolar, para saber, para acompanhar as tarefas, para que ele consiga, de fato, se inserir e não ficar muito atrás no processo de aprendizagem. Agora a criança aprende muito rápido, e até a língua eles aprendem muito rápido. De maneira geral, o povo brasileiro tem sido muito acolhedor e tem dado realmente um exemplo na recepção dessas pessoas. É necessário pensar em políticas específicas para a integração dessas pessoas, para que, uma vez em território brasileiro, trabalhando, estudando aqui no Brasil, então elas possam ser melhor integradas e a partir daí contribuir também para o Estado brasileiro, no crescimento e no desenvolvimento do Estado brasileiro. Que não desistam e que sigam para frente. Aqui tem um futuro melhor, igual que os outros países. Que histórias incríveis, né? E olha, na página de jurisprudência disponível no portal do STJ, é possível pesquisar outras decisões sobre o assunto. Basta fazer a busca pelo tema, como, por exemplo, refugiados que aparecem nos acórdãos encontrados. Fácil, né? E no próximo bloco, o Corte Especial garante direito à pensão por morte do tipo Vitalícia Neto, absolutamente incapaz, que esteve sob guarda do avô. Eu volto já. Não saia daí. Vamos ver agora as mais recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Especial recebeu denúncia contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Por unanimidade, a Corte Especial recebeu denúncia contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pelos crimes de corrupção passiva majorada e lavagem de capitais majorada, e promulgou o afastamento dele do cargo por um ano, a partir de 23 de fevereiro de 2021. Wilson Witzel é alvo de operações que apuram irregularidades na contratação de hospitais de campanha e na compra de respiradores e também de medicamentos para o combate à covid-19. Ao confirmar a justa causa para o recebimento da denúncia, o relator da ação penal, ministro Benedito Gonçalves, destacou que a narrativa do Ministério Público Federal é plausível e permite o contraditório e a ampla defesa. Para o ministro relator, o lastro probatório está bem construído e existem indícios razoáveis de autoria e materialidade para os crimes. Benedito Gonçalves destacou ainda que não faria sentido receber a denúncia, mas não prorrogar o afastamento. O voto foi seguido pelos demais ministros, que consideraram que a denúncia não trata de imputação de crimes alheios ao exercício da função de governador, nem de meros crimes de menor potencial ofensivo. Na mesma sessão, o colegiado, por maioria de votos, acolheu uma questão de ordem para desmembrar o caso e as investigações contra os demais réus do processo, sem foro por prerrogativa de função, serão conduzidas pela Justiça Estadual no Rio de Janeiro. Os ministros da Corte Especial também decidiram que o neto, absolutamente incapaz, que esteve sob guarda do avô, tem direito à pensão por morte do tipo vitalícia. Essa decisão foi publicada no Twitter do tribunal. Vamos ver? De acordo com o relator, o caso analisado é excepcional, sendo aplicável ao autor não só o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos entender melhor o caso na reportagem de Marina Campos. Em julgamento de embargos de divergência, a Corte Especial do STJ garantiu direito à pensão por morte do tipo vitalícia a um homem com grave deficiência física e psíquica que era menor de idade e estava sob a guarda de fato do avô materno quando este morreu. Os embargos foram interpostos pelo autor, representado por sua mãe, contra a corda da sexta turma do STJ, que deu provimento a recurso do INSS. A sexta turma rejeitou o pedido de pensão por morte do segurado por concluir que o menor sob guarda deixou de ter direito ao benefício com a edição da Lei nº 9.528, de 97, que alterou a redação da Lei de Benefícios da Previdência Social. À época do julgamento, a sexta turma ainda era competente para julgar matéria previdenciária. Nos embargos, a defesa alegou que os direitos fundamentais da criança e do adolescente são elencados na Constituição Federal com status de prioridade absoluta e, por isso, a regra previdenciária do Estatuto tem primazia sobre a previsão normativa em matéria de pensão por morte contida na Lei da Previdência Social. O ministro Raul Araújo, relator do caso, ressaltou no voto que as normas protetivas da criança e do adolescente previstas na Constituição e no ECA decorrem do princípio fundamental da dignidade humana e, por isso, deve orientar a interpretação e aplicação das normas jurídicas. O colegiado, então, reafirmou entendimentos recentes da primeira sessão no sentido de que a legislação previdenciária deve ser interpretada em conformidade com o artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que confere ao menor sob guarda a condição de dependente para fins previdenciários. A Corte apontou que este é o entendimento mais condizente com os direitos fundamentais reconhecidos pelo Brasil em favor das crianças e adolescentes com deficiência. Com o provimento dos embargos, foi determinado o reestabelecimento da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve parcialmente a sentença de pagamento da pensão por morte ao neto do falecido empregado aposentado da extinta rede ferroviária federal. Operação Faroeste. O ministro Og Fernandes determinou a suspensão do pedido de aposentadoria voluntária de uma desembargadora que é ré em ação penal por formação de quadrilha. O ministro do STJ, Og Fernandes, relator das ações penais e dos inquéritos ligados à Operação Faroeste, determinou a suspensão do processo administrativo referente ao pedido de concessão de aposentadoria voluntária da desembargadora Ilona Márcia Reis. A suspensão vale até o julgamento final da ação penal que a desembargadora e outras três pessoas respondem no STJ por formação de quadrilha. A decisão do ministro Og Fernandes atende a um pedido do Ministério Público Federal. No dia 13 de janeiro deste ano, a desembargadora protocolou o requerimento administrativo para aposentadoria. O pedido ainda não foi analisado. Ela está afastada cautelarmente do cargo desde o dia 7 de dezembro de 2020, pelo prazo inicial de um ano. Ao analisar o pedido do Ministério Público, o ministro relator explicou que o afastamento do cargo se baseou na necessidade de resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, em especial o específico efeito da condenação relativa à perda do cargo. A questão é que há jurisprudência que impede a aplicação do efeito da perda do cargo quando a aposentadoria é efetivada depois do cometimento de crime que envolva violação de dever funcional. De acordo com o ministro, seria juridicamente incoerente impedir a aposentadoria voluntária do magistrado que responde a processo administrativo disciplinar, mas permitir a aposentadoria daquele que responde a processo criminal. Na sexta turma, os ministros mantiveram bloqueio de bens contra suspeito de negociar compra de votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016. O colegiado negou o segmento a recurso especial que buscava reverter o bloqueio de mais de R$ 287 mil, decretado contra um dos suspeitos de integrar um esquema de corrupção para a compra de votos de países africanos na eleição que escolheu o Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. As investigações foram realizadas pela Polícia Federal por meio da operação Unfair Play. De acordo com o processo, o suspeito teria participado de atos de intermediação, ajuste e pagamento de vantagens indevidas para garantir os votos. Por isso, foi denunciado pelos crimes de corrupção e organização criminosa. O juiz de primeiro grau determinou também o bloqueio judicial de bens móveis e móveis dos investigados e de pessoas jurídicas a eles vinculadas, no âmbito da apuração de suposto dano moral coletivo causado pela organização criminosa, estimado em R$ 1 bilhão. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região reconheceu a legalidade do bloqueio, mas limitou a 30% do faturamento à constrição do patrimônio das pessoas jurídicas. O relator do recurso no STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, considerou que a medida determinada pela Justiça Federal pressupõe a existência de indícios concretos da responsabilidade por crime que resulta em prejuízo para a fazenda pública. No voto, o relator destacou que o TRF2 enfatizou a urgência da medida em razão de um prejuízo material de aproximadamente R$ 6 milhões e de supostos danos morais avaliados em R$ 1 bilhão, justificando o receio de insuficiência patrimonial dos réus em caso de condenação. E no próximo bloco, você continua acompanhando as principais decisões do Tribunal da Cidadania. Em instantes! A gente continua com decisões do Superior Tribunal de Justiça. No portal do STJ, é possível encontrar notícias que explicam de maneira detalhada o que foi discutido e o entendimento dos ministros. Vamos ver uma notícia recente? Em locação anterior a 2009, fiador só continua obrigado por 60 dias após notificar exoneração. A decisão é da terceira turma. É só clicar para entender. Mas aqui, quem vai explicar melhor é a repórter Samanta Peçanha. Sancionada em 2009, a lei conhecida como Nova Lei do Inquilinato entrou em vigor em fevereiro de 2010. Ela alterou alguns aspectos nas relações entre locador, locatário e fiador. Uma das novas regras para o aluguel está na eficácia no procedimento de retomada do imóvel. Além disso, os fiadores podem pedir para sair do contrato de aluguel, mas a vigência continua por mais 120 dias a partir da data de desistência. O fiador tem o direito de se exonerar dessa obrigação de fiança em um contrato de locação quando o contrato estiver findando o seu prazo ou quando ele já estiver para o prazo indeterminado. A lei assegura esse direito. O que houve foi apenas uma alteração do período de vinculação do fiador ao contrato de locação após ele notificar o locador. E esse direito é tão forte que o STJ, em outros vários julgados, reconhece como abusiva qualquer cláusula contratual em um contrato de locação que implique a renúncia do fiador a esse direito nessas duas situações que eu mencionei anteriormente. Na época de vigência da antiga lei, o proprietário de um imóvel ajuizou a ação de cobrança de aluguéis contra uma empresa locatária e dois fiadores. Apenas o segundo fiador permaneceu no processo. Ele havia notificado a locadora por duas vezes sobre a exoneração da fiança. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo considerou válida a segunda notificação enviada pelo fiador e determinou o prazo de 60 dias de responsabilidade pelos efeitos da fiança, como prevê o Código Civil. Em recurso especial impetrado no STJ, a locadora alegou que o fiador deveria ser responsabilizado por todos os efeitos da fiança nos 120 dias posteriores à notificação. Ao analisar o processo, a relatora ministra Nancy Andrigue explicou que com o advento da Lei nº 12.112, de 2009, houve o acréscimo do inciso 10 no artigo 40 na Lei do Inquilinato de 1991 para reconhecer a não perpetuidade da fiança e assegurar ao fiador a faculdade da exoneração quando o contrato fosse prorrogado por prazo indeterminado. Contudo, segundo a ministra, mesmo depois da notificação, o fiador permanecerá sujeito aos efeitos da fiança durante os posteriores 120 dias. Antes da nova lei de 2009, segundo a ministra, a possibilidade de exoneração do fiador também existia por meio da regra geral prevista na legislação civil que estabelecia o prazo de 60 dias após a notificação de exoneração como na situação analisada. Já sofreu um acidente e precisou da indenização do DPVAT? O seguro foi criado há quase 50 anos para indenizar cidadãos envolvidos em acidentes de trânsito, sejam eles motoristas, passageiros ou pedestres. Recentemente, a terceira turma decidiu que após perícia do IML, juiz pode fixar a indenização do DPVAT em valor superior ao pedido. Vamos entender. O entendimento do colegiado foi de que não configura julgamento além do pedido, a sentença que concede à vítima de acidente automobilístico a indenização do seguro DPVAT em valor acima do que foi requerido na ação, desde que seja condizente com o grau de invalidez apurado pelo Instituto Médico Legal, o IML, em perícia posterior ao ajuizamento da demanda. O recurso teve origem em ação de cobrança de complementação de indenização do DPVAT, no qual o segurado argumentou que o valor de aproximadamente R$ 840,00 recebido administrativamente não condizia com a gravidade da lesão sofrida. O laudo do IML constatou que o acidente causou um déficit funcional de 50% da perna direita. Em primeiro grau, a seguradora foi condenada a pagar a complementação de R$ 506,26, além de juros e correção monetária em razão de perícia feita pelo IML no decorrer da instrução processual. Após recurso das duas partes, o Tribunal de Justiça do Paraná concluiu que deveriam ser pagos cerca de R$ 3.800,00 de indenização. Mas em novo recurso da seguradora, o tribunal reconheceu o julgamento além do pedido e reduziu a indenização para R$ 2.859,53, valor pedido inicialmente. Ao analisar o caso no STJ, a relatora, ministra Nancy Andrigue, pontuou que é indispensável a realização de perícia para quantificar a indenização, porque o valor só pode ser aferido a partir da extensão das lesões sofridas pela vítima. Para a relatora, a eventual realização de laudo pericial pelo IML no curso do processo deve ser considerada fato superveniente e constitutivo do direito do autor, como prevê o Código de Processo Civil. Assim, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça seguia o voto da relatora no sentido de que não foi configurado julgamento além do pedido. Você sabia que o Superior Tribunal de Justiça está na TV, internet, em todas as redes sociais e em plataforma? No Spotify, nós temos o quadro Entender Direito. Uma das edições do podcast fala sobre a teoria da perda de uma chance. Especialistas explicam como ela surgiu e em que casos podem ser aplicadas. Vamos ouvir um trecho do bate-papo entre o jornalista Tiago Gomidi e o juiz de Direito Pablo Stolze. A perda de uma chance é indenizável quando existe, quando se afasta uma fundada expectativa ou uma probabilidade favorável ao lesado em linhas gerais. O exemplo grande, professor Tarta, clássico, daquele corredor, aquele maratonista que estava vencendo a corrida e um sujeito pega ele, segura, impede que ele ganhe. não se saberia se ele iria ganhar. Ele em tese perdeu a chance de. Ficou curioso sobre o assunto? Então acessa lá. É só digitar Superior Tribunal de Justiça no aplicativo. O nosso programa fica por aqui. A gente volta semana que vem com novas decisões e informações do Tribunal da Cidadania. Se quiser rever o programa é só acessar a nossa página no YouTube. O STJ também posta notícias de relevância nas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram. Segue a gente. Eu agradeço a companhia e até o próximo STJ Notícias. Tchau, tchau. 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 Tchau.